A senhora conhece diabetes? Já ouviu falar sobre diabetes? Conheço. O que a senhora já ouviu falar sobre diabetes? A diabetes é uma doença hereditária, né? Em alguns casos é uma doença que é adquirida através do consumo de alimentação. Penso que é isso. Ok, é isso mesmo. A senhora tem algum familiar ou conhece algum familiar diabético, alguém diabético? Não tenho familiar diabético, mas conheço amigos, amigas que são diabéticos. A formância popular, em função do Dia Mundial da Diabética, organizou este rastreio. O que a senhora tem a dizer sobre esta iniciativa? É uma iniciativa de louvar, não é? Porque se as outras entidades tivessem a mesma iniciativa, acho que as coisas estariam bem melhor. Porque é bom a gente saber a nossa saúde. E essa iniciativa é de louvar. Eu estou muito agradecida. A mensagem que eu deixo é que não tenham medo. Porque mesmo há um tempinho atrás, eu estive a conversar com algumas pessoas que disseram que têm receio, aquele receio de descobrir doença que às vezes não saiba. Mesmo eu mesma também fiquei com esse receio. Mas tomei coragem e vou fazer. Devo dizer que as pessoas não tenham coragem, não tenham medo, né? Venham fazer o teste, é gratuito e é muito bom para nós. Fernando Joaquim. Sr. Fernando, tem algum conhecimento sobre a diabetes? Não tenho tanto assim. Só sei que há uma que é hereditária e a outra que é adquirida, penso eu. Ah, sim. Não é a primeira vez que faço o teste. Até agora penso que não sou. Mas conheço muita gente que é diabética. É uma boa iniciativa, pena que só surgem nesses momentos, não é? Esse é periódico, mas nem, quer dizer, constante não, mas devia haver mais vezes. Eu acho que deviam aderir a esse tipo de iniciativas, porque há muitas empresas em que os trabalhadores são submetidos a várias cargas e alguns não sabemos como é que é, principalmente a vida no Ander. As pessoas saem muito cedo, chegam muito tarde, passam o dia todo no stress e isso tudo, penso é que também causa doenças. Então, as empresas deviam aderir a esse tipo de iniciativas, pelo menos, nesse caso, uma vez por ano, não é? Uma vez por ano. Obrigado. Ah, ok, obrigado. Osmar Machado. Sim, já ouvi, já ouvi falar. Tem alguém na família que é diabético? Graças a Deus, não. Olha, não, para ser sincero, não. Mas hoje, felizmente, consegui fazer um controle. Ok. Olha, o conselho que eu tenho a deixar é que façam as consultas sobre a glicemia, regularmente, para saber como é que está o vosso estado de saúde e quanto é essa doença. Ok, obrigado. Obrigado, até já. José Carlos Prudêncio. Já, já ouvi, já ouvi falar acerca do diabete e excesso de açúcar no sangue. Certo. Já teve algum familiar, algum amigo, algum vizinho que esteves dentro dessa situação? Tenho, tenho. Tenho o meu tio que está com problema de diabetes e graças a Deus está se cuidando e está a um bom ritmo. Ainda não. O que eu irei de fazer ainda acho hoje, né? Ok. Estou aqui, vou aproveitar e fazer esse teste para ver como é que eu estou. O único conselho que eu tenho a dar à sociedade é que consumam menos açúcar. Esta é a única coisa, a única receita. Ok. Porque quanto mais consumimos açúcar, mais, por mais que teremos possibilidade de ter diabetes. Ok. Às vezes o diabetes não é só também o açúcar. Quem consome também o uísque, a cerveja também tem este problema. Pode tratar no diabetes, porque tem muito açúcar na bebida. Agradável, não tenho a noção, mas atendendo a sociedade atual é importante termos essas noções básicas para nos facilitar a prevenção e o combate de qualquer enfermidade. É meu nome pessoal, eu agradeço imenso. E apelar para que a campanha do gênero continue, pelo menos trimestralmente, isso nos facilita, vai nos encorajar, aqueles que costumam a desenfiar, de nos prevenir. E diz o velho ditado que a prevenção é melhor do que remediar. Estamos grato pela iniciativa que a farmácia popular teve. O meu conselho devemos fazer para quando melhor informação, estaremos mais aptos para podermos nos prevenir, nos combater e tratar qualquer tipo de situação. Muito obrigado. Agostinho Domingos. Senhor Agostinho, muito obrigado. Eu é que agradeço imenso pela vossa disponibilidade e esta fabulosa prenda de Natal antecipado que nos concedem. Ok, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito pela saúde, excepto quando já estamos enfermos, né? Mas eu aconselho as pessoas, de uma forma geral, por uma questão do estágio da própria vida, procurar em cada estágio da vida, irem-se auto, digamos assim, fazer observações clínicas, né? Por uma questão só de se assegurar que está tudo bem. Porque a saúde não é só aquela de se ficar doente, também é aquela de se prevenir, saber como é que você está. E então, pronto, se bem que devia haver meios mais simples, mais acessíveis da pessoa poder fazer pequenos rastreios ou pequenos controles, ou vamos dizer como é que se chama, exames, né? E tanto, acho que devia haver com uma política qualquer, não sei se é das farmácias, se é do governo, não sei, das próprias clínicas, de moços que habituassem as pessoas a fazerem uso dos exames médicos. Como é que vê a iniciativa da farmácia popular em realizar alguns exames de glicemia e esta campanha alusiva ao dia do diabete? Olha, estava a tentar fugir dessa questão da publicidade, mas já que falou em farmácia e está bem localizado até. Olha, para ser sincero, surpreende muito o vosso exames. Primeiro é que a pressão é gratuita, né? Que é muito raro, que até mesmo às vezes, em algumas clínicas, cobram-nos para fazer o teste de pressão ou aquele, como é, o sistema de atenção alta, de atenção, né? No entanto, aqui, você vê nessa farmácia, primeiro é que tem uma série, um lote de fármacos, para pronto, de gabarito, né? Não digo de gabarito, para pronto, para saúde. E depois tens outra questão que é essa estabilidade do preço em si, que facilita a pessoa fazer exames sem pesar muito em questões financeiras, né? E, por acaso, isso surpreendeu-me, porque nem quero fazer comparações, porque, de facto, eu faço uso aqui muito frequente dos exames, até às vezes exagero, faço diário, às vezes faço, sei lá, depende em função de como é que uma situação se apresenta, né? Mas, honestamente falado, eu acho que o preço aqui é bom. Primeiro, os testes de exames que se fazem aqui, esses rápidos, é muito acessível, em relação a muitos lugares que eu conheço, para não falar de laboratórios de exames clínicos, né? Ok. Obrigado. Olha, muito obrigada. Até ao momento, a adesão tem sido muito grande, as pessoas já fizemos, na segunda-feira estivemos no Cacoaco, ontem no Morro Bento, hoje estivemos aqui na Via Expresso, até ao momento a Via Expresso está aqui com os números mais elevados de adesão, 104 indivíduos que fizeram a sua testagem da sua glicémia, portanto, a adesão tem sido muito boa, as pessoas estão muito interessadas em saber mais sobre a sua saúde, que é muito importante, não custa nada, o equipamento dá-nos o resultado em 3 segundos, portanto, mesmo na correria do dia-a-dia, a pessoa pode perder aqui uns minutinhos a fazer o seu teste e pode mudar depois também os seus hábitos de vida, não é? E melhorar a sua saúde, que é o seu objetivo, portanto, dou aqui também os parabéns aqui às farmácias populares por esta iniciativa, porque realmente é muito importante, a prevalência de diabetes é muito elevada, tanto no nosso país como a nível mundial e podemos fazer aqui a diferença a diagnosticar aqui e a sensibilizar aqui a população para esta temática, portanto, é muito importante. Doutora, para quem só tem ouvido diabetes, o que é diabetes? Sabe-se que existem tipo 1, tipo 2? A doutora pode explicar um pouco mais sobre diabetes? Sim, sim. Portanto, a diabetes significa que nós temos uma glicémia elevada no nosso sangue, ou seja, um açúcar elevado no nosso sangue. Existem dois tipos de diabetes, a diabetes tipo 1 e a tipo 2. A tipo 1 é menos comum na população, portanto, 10% da população normalmente sofre deste tipo de diabetes. É hereditária, significa que podemos adquirir da nossa história familiar, não é? E é uma diabetes que é insulino-dependente, ou seja, o nosso organismo deixa de ter capacidade para produzir insulina pelas nossas células do nosso pâncreas e então a insulina é que é a hormona que vai ser responsável por transferir a glucose depois para convertê-la em energia nas nossas células. Então, se deixamos de ter essa insulina, não é? Essa hormona, a glucose acumula-se no sangue e pode trazer aqui uma série de complicações, nomeadamente doenças cardiovasculares e outras complicações mais sérias. A diabetes tipo 2, que é a mais comum, é também mais prevalente em pessoas com obesidade, por exemplo, em pessoas que também com mais idade, portanto, é tão importante as pessoas irem testando, não é? Porque pode ser assintomática, nós podemos não ter sintomas, mas ter os nossos valores elevados e temos já visto aqui casos de indivíduos que se sentiam bem, não sabiam que tinham diabetes e depois apresentaram aqui um valor de testagem muito elevado, portanto, é importante irmos controlando. Esta diabetes tipo 2, ela já não é insulino-dependente, ou seja, o nosso organismo produz a insulina, mas o organismo em si cria uma resistência à ação dessa insulina, portanto, acaba por ir dar ao mesmo, acaba por haver uma acumulação de açúcar no nosso sangue, pode ser muito prejudicial para a nossa saúde. Portanto, se eu puder aqui aconselhar, venham fazer o rastreio, temos mais dois dias, amanhã estaremos no Camama e na sexta-feira no Porto, Luanda, portanto, venham fazer, estaremos à vossa espera das 8 às 12 horas, não custa nada, é muito rápido e pode mudar depois a sua saúde, não é? E ter também outros cuidados, porque nós também fazemos o aconselhamento sobre a temática, sobre que cuidados é que podemos fazer para evitar o desenvolvimento da doença, então, venham participar. Ok, muito obrigado, doutora. Obrigada eu, obrigada.